O fórum é promovido pela Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco, pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná e pela Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná. Aqui na região do Pato Branco, mais de 500 engenheiros agrônomos trabalhando na nossa região de Pato Branco, nas diversas empresas, cooperativas, então esse pessoal necessita dessa questão de formação profissional. Plantio direto na palha é o assunto do fórum técnico, conta com vários palestrantes. Falar em plantio na palha, ou semeadura na palha, é realmente algo que empolga a todos do agronegócio paranaense. Nós somos pioneiros nessa tecnologia de valorizar a reposição de material orgânico no solo, de proteger o solo e realmente o sucesso ao longo dos anos se mostrou muito além do que inicialmente se esperava. O evento começou nessa quarta-feira e termina na tarde da quinta-feira. O pessoal que tiver interesse está aberto às inscrições no site agroinformativo e quem quiser assistir também, o evento é semipresencial, formato híbrido, pode ser presencial quem quiser vir aqui na sociedade rural, está ocorrendo o evento esses dois dias. Quem quiser assistir de casa também está sendo transmitido pelo canal YouTube da Federação da Associação de Gênesis Agrônomos, que procura no Agronomia Paraná.